Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula vamos dar continuidade no que estávamos vendo na aula anterior, onde nós fizemos o download do instalador do Zoom, e agora eu vou ensinar vocês a instalar no computador de vocês. Vamos lá? Então primeiramente, você está com o instalador aí na sua pasta de preferência, que nem eu havia dito, eu salvei na área de trabalho. Agora eu vou executar clicando duas vezes sobre o aplicativo do Zoom. Então cliquei duas vezes, o meu sistema vai inicializar aqui o instalador. Vamos aguardar. Muito bem. Então ele já deu início ao processo de instalação, ele vai trazer uma tela nova aqui para nós. Prontinho. Então nessa tela aqui, ele traz duas opções para nós. O botão de participar de uma reunião, quando alguém te envia um link para você participar, no caso, outro usuário do Zoom, vai estar te mandando o link, e você vai participar de uma reunião que já é agendada por outra pessoa. Ou você vai clicar no botão de fazer login, que é esse botão sign in, que está escrito aqui. No nosso caso, como estamos começando do zero, nós vamos criar uma conta no Zoom. Então vamos clicar em sign in, ele tem a opção de você entrar com o seu e-mail e senha. Caso você já tenha uma conta existente, você vai colocar aqui o seu e-mail, sua senha, e essa opção pergunta se você quer manter-se logado, se você quer que ele entre diretamente no Zoom todas as vezes que você for utilizá-lo. Se você deixar marcado, ele vai entrar sem pedir seu login e senha novamente. Se você deixar desmarcado, aí toda vez que você for entrar, você vai ter que colocar o e-mail, né, de login e a senha. No nosso caso, nós vamos criar uma conta. Você tem a opção de criar uma conta usando o Google, o Facebook. Geralmente, o pessoal tem conta do Google e ou do Facebook. Você pode utilizar uma dessas duas, que é a maneira mais rápida de você criar uma conta, caso não exista uma. Ou então você fazer o login por aqui pelo site, quando você clicar aqui. Vou fazer por aqui para vocês verem como funciona, se vocês não optarem por vincular a conta ou do Google ou do Facebook de vocês com o Zoom. Então, eu cliquei em Sign Up. Ele diz ali naquela mensagem em inglês que é Faça o seu cadastro gratuitamente. Vamos aguardar o carregamento. Então, aqui, para verificação, conforme sua data de nascimento. Então, vamos lá. Colocar a data de nascimento. Novembro de 89. Muito bem. Ele está dizendo que esses dados não serão armazenados. Vamos continuar o cadastro. Muito bem. Então, está aqui já dizendo claramente para nós. Inscreva-se gratuitamente. Seu endereço de e-mail. Então, eu vou colocar o endereço do Projeto Educar. Projeto Educar arroba easy pise company .com.br E vamos clicar em Inscrever-se. Ele nos enviou um e-mail para verificar. Então, ele está dizendo aqui. Enviamos um e-mail para verificar a sua conta. Aí está o e-mail que eu utilizei no cadastro. E lá no e-mail vai ter um link de confirmação do e-mail. Esse link é para que nós possamos validar a conta que a gente está tentando criar. Então, vamos abrir o e-mail agora para que a gente valide esse cadastro no Zoom. Então, eu vou abrir agora o meu e-mail do easy pise company. Muito bem. Aqui está já o Projeto Educar, meu login. Vamos entrar então. E validar o e-mail que nós recebemos lá do Zoom. Então, olha lá. Apareceu aqui para mim. Ative a sua conta do Zoom. Vou abrir o e-mail. Muito bem. Exibir as imagens. Está tudo aqui. Parabéns por se inscrever no Zoom. Para ativar a sua conta, clique no botão abaixo e verifique seu endereço de e-mail. Vamos lá então. Está aqui. Ativar a conta. Esse é o link. Cliquei em ativar a conta. Você está se inscrevendo em nome de uma escola? Sim ou não? No caso de vocês, como a inscrição vai ser pessoal com o e-mail de vocês, vocês colocam não. E aí, vem os passos da conta. Então, tem aqui o primeiro passo, informações da conta. O segundo passo, para você convidar colegas. E o terceiro passo, testar a reunião. Vamos lá. Então, bem-vindo ao Zoom. Vamos lá. William Souza. Vamos criar uma senha aqui. Ele está me pedindo uma letra maiúscula. Então, vamos obedecer aos critérios que ele exige. No mínimo, oito caracteres. Uma letra. Um número, pelo menos. E uma letra maiúscula e letras minúsculas. Então, vamos lá. Vamos confirmar a senha. Muito bem. Se eu não errei, vai dar tudo certo. Então, vamos continuar. Muito bem. Então, fui para o segundo passo. Ele está dizendo aqui, não utilize o Zoom sozinho. Esse passo aqui. Deixa eu fechar essa janela. Esse passo aqui. Ele não é obrigatório. Porque você pode deixar para convidar outras pessoas para depois. Então, eu vou pular esse passo. E tem a opção de testar a reunião. Também, não vou testar a reunião agora. Então, vamos para a nossa conta. Ir para a minha conta. Muito bem. O processo de cadastro no Zoom está criado. Estamos aqui na página do nosso perfil. Está marcado aqui. Onde traz aqui as informações iniciais da conta. Nome, ID de reunião, o e-mail. E algumas outras configurações que nós vamos estar falando na próxima aula. Está bom, pessoal? Tchau. Tchau.